Fala aí galerinha, beleza? Aqui quem tá falando com vocês é o Silvio, trazendo mais um vídeo pra vocês. Bem, esse vídeo aqui é eu com o Tawun. Fala aí alguma coisa, Tawun. E aí, tudo bem? Beleza, melhor comentário. Tawun, entra aí no lobby. Bora. Pode ver que eu sei dar um mortal muito cabuloso aqui, ó. Xabau. Aqui, ó. Agora a gente quebra o Tawun na porrada. Opa. Filha da mãe. Deixa no sinho. Ah, não, mano. Tome. Fala lá pra você ver. Nossa, eu fui voar lá pra casa do... Fui voar lá pra sua casa, então. Não, pera. Ah, ia fazer essa grátis, não é isso, não. Tô voando. Não, tá. Não, tá. Não, tá. Não, tá. Não, tá. Não, tá. Também não precisa disso. Segura. Segura, cachorro. Opa, tudo bem, Tauan? Tudo bom que você... Eita, porra, eu voei. Ah, velho. Eu sou filha da puta pra caralho. O cara pegou a faca, mano. Caralho, o bicho virou um Naruto. 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 Você é louco, velho. Falso, olha lá. Oh louco. Não morri. Não morri. Não morri. Que merda, velho. Que merda. Um gatinho de feijão. Feijão. Meus inimigos. Eita, porra. Fudeu, 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 fudeu. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tá meio... Tava meio equilibrado, né? Meu Deus, aí. Nossa, eu levei um tiro, eu morri. Ah, eu morri. Ah, eu morri. Eu tava... Afundando aqui meu botão do mouse carinhosamente. Pô, o bicho todo bugado, mano. E morreu. Eu tô tentando acertar o cara, velho. Alguém sei que eu tinha matado o maluco. Desarma ele, desarma ele. Não, vou deixar essa levantir, né? Oxi. O cara não me ajudou, velho. O cara não matou. Eu tô tentando, hein? Eu matei o meu aqui. Vai aí, ó. Você ganhou. Falou, velho. Nossa. Você viu esse tiro, hein? O maluco é um ninja. Porra, eu levei uma porrada ali que o cara nem te encostou. Tá porra, tá bom. Eu ganhei. Pra quem não sabe, eu sou amarelo. O tamanho é azul. Esses dois aleatórios, eu não sei. Nossa. Cozinha. Não, pô, você tá vivo. Nossa. Morremos juntos. Foi só falar, mano. Olha. Acho que esse cara aí tá de hack, mano. Você viu os... Não, pô. É a pura habilidade. Não, pô. Ele deu umas bugadas ali cabulosas, fi. Oh, ganhei. Pra você ver como eu sou muito bom, tá ligado? Agora a gente já fica deitado aqui, que a gente sabe que essa tela cai. Eita, porra. Morri. Morri, né? Mas tudo bem. Nossa. Levei uma porrada agora cabulosa. Eu não vi a porrada que eu levei aqui. Porra. Morri. Vai, Raul, porra. Nossa. O cara até mandou. Uou. Pra quem não sabe, em inglês isso é... Uau. É, eu acho que é um negócio assim. Uau. Uau. Desumilde. Nossa. Você bugou todo, hein? Desespero. É a chave. Poxa, eu vou deixar vocês aí, fi. Nossa. Eu morri. Logo que vai ter minha casa. Um, dois, três. Poxa, deu uma porrada ali pro cubo. Viu, Tauan? Eu te ajudei. Ah, eu acho que eu sou um mito aqui. Não, povo. Mandei o vermelho pra fora. Nossa. Quase, hein, Tauan. Meu Deus. Meu Deus. Eu morri uma balona, mano. Não parava de escorregar. Cara, eu não sei quantas anos eu quase morri. Ah, eu morri. 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 O cara ali todo lagadão, tá ligado? Mas beleza. Mas não esqueci ver, ele tá de marcação comigo. Eu não sei o que que eu fiz. Eu não sei o que que eu fiz. Vem aqui, Tauan. Nossa. Caramba, eu quero ver a porra. Caramba, eu quero ver a porra. Eita, não. Cara, eu sou um erro, meu irmão. Tauan. Tauan aqui, toda concentração, tá ligado? Não é verdade, Tauan? Claro. Não. Claro, não. Tauan morri. Ah, vou ficar dando um gibre aqui, tá ligado? Virar um Ronaldinho gaúcho, alguma coisa assim. Ah, ó, ó, ó. O vermelho tá ali, ó. Não. Ué, cadê ele? Ah, mano. Eu falei, ele tava escondido. Quase mó. Boa! Foi aquela queimar roupa básica, sabe? Aquela que deixa muito louco na camisa. O cara tá cholando. Falso hacker noob. Pô, mano. Tô aqui mó, mó de boinha com você. Percebe que o Tauan é muito bom. Ué, cadê o cara? Ele virou uma cova, tio. Não sei, mas ganhei. Obrigado, mãe. Vai. Vai morrer. Aquele momento que você tomou alguém naquele estado, onde foi? Descei, descei. Obrigado. Pô, mano. Foi fuzilado aqui. De porrada. Nossa. Nossa, que o bicho ia levar só uma. Celo. Pô, se teleportou, fi. Como é que teleportou que você... Eita. Caralho, o que é brabo. Porra. Caralho. Qual que é pra atacar a arma? Eita, homem. Responde. Meu Deus. Sai. 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 Ah. Morri. Tauan ali, fricando. Eita, porra. Olha a lagada cabuosa. Porra, calma aí. Cê percebe que o Tauan ele é ninja a partir do momento que ele foge da cobrona. Porra. Pegaram a arminha de porra. Não. Sai. Ganhei. Eu não matei ninguém. Mas eu ganhei. É o que importa. Porra. Eu fui o primeiro que caiu. Eu fui. Eu fui. Essa parte aqui é da maneirão. Nossa. Metei. Metei. Morri. Matei. Vai então. É com você agora. Então. Vai lá Tauan. Porra. Aí foi ruim. Aí foi ruim em. Ah porra. O cara teleportou O fi. Aí veio maior porra. O Dona Dona. Cê morreu ali comigo. Eu vou ficar aqui. Sair esquimou. Eu morri velho. o pessoal foi tudo para ganhar beleza porra o bicho vindo moleque carai viado quase eita ah eu morri o ué 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 então tá bom eu não acredito que eu morri deixa eu ficar aqui tá bom deixa eu ficar aqui filha da p**a eita eu não acredito nisso eu morri eu ganhei você é muito cagado velho não pô total habilidade nossa boa 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 o carinha ele chorando será que deixa eu entrar aí deixa eu entrar aí eu morri eu morri ué então tá bom ah mano esse daqui é o ganha ei cagado o que? WTF nossa 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 não pera não pera tá fácil me ajudar mano como que eu ia te ajudar se o cara que tava me fuzilando eu tinha morrido eu ia te ajudar mano eu tinha morrido eu tinha morrido não hahaha eu sou do mal Eita porra, fodeu, fodeu, eu tava preso, eita porra, vou ficar aqui, tá ligado, ué, vocês viram isso em pessoal, vocês viram que o Tauan é um mito, porra, Tauan aí, não, as mitagens dele, correto Tauan? cara, são muito hypo, muito boa, vamos ficar aqui em cima de. o 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